Música Oi queridos alunos, chegamos na questão número 11, 2009, Móveis AF, assistente técnico-administrativo, ATA, Ministério da Fazenda. Veja o anunciado, com 50 trabalhadores com a mesma produtividade, trabalhando 8 horas por dia, uma obra ficará pronta em 24 dias. Com 40 trabalhadores trabalhando 10 horas por dia, e com uma produtividade 20% menor que os primeiros, em 4 dias a mesma obra ficará pronta. Solução Solução Bem, primeiro vamos ler para encontrar de variáveis. Com 50 trabalhadores, tem uma variável que é o número de trabalhadores. O número de trabalhadores. Com a mesma produtividade, tem uma variável que é a produtividade. Produtividade. Trabalhando 8 horas por dia, tem uma outra variável que é horas por dia de trabalho. A obra ficaria pronta em 24 dias. Tem uma outra variável que é dias. Essas são as variáveis. Essas são as variáveis da questão. Então, encontrei todas as variáveis. Mas, agora eu vou dar uma segunda lida para colocar os dados. Com 50 trabalhadores, 50 trabalhadores. Com a mesma produtividade. Vamos supor que essa produtividade é um índice. É um índice e vamos supor que esse índice é 100. Assim, trabalhando 8 horas por dia, eles trabalham 8 horas por dia. A obra ficaria pronta em 24 dias. 24 dias. Continuando. Com 40 trabalhadores. 40 trabalhadores. Trabalhando 10 horas por dia. 10 horas por dia. Com a produtividade 20% menor que os primeiros. Se a produtividade é 20% menor do que os primeiros. Seria, então, 80% da produtividade dos primeiros. Como os primeiros têm 100 de produtividade. 20% menor vai dar 80. 80. Em quantos dias a obra ficaria pronta? Em X dias. X dias. Então, queremos achar esse X. Bem, as variáveis são trabalhadores, produtividade, horas por dia e dias. Então, o que eu faço? Eu pergunto qual é a variável que tem incógnita. A variável que tem incógnita é a variável dias. Marca ela? Marca ela? Marca a variável dias. E repete ela aqui. Vamos fixar essa variável dias. 24 está para X. Que é a razão dela. Fixa a razão dela. Isso é igual a... Bem, vamos comparar essa variável que está marcada a dias com as outras variáveis. Então, para isso, você entra no contexto. Imagina a situação. Os trabalhadores lá, trabalhando lá, 24 dias. Imagina isso. Aí, você pergunta o seguinte, comparando com dias. Quanto mais trabalhadores tem, mais ou menos dias leva para ficar pronta a obra. Bem, mais gente trabalhando é mais rápido. Mais trabalhadores leva menos dias. Mais trabalhadores demora menos dias. Observem que o sentido é contrário. Mais trabalhadores demora menos dias. Sentido contrário. Já que o sentido de trabalhadores e dias é o contrário. Você chuta o sentido para dias. Para a hora que está marcada. Chuta o sentido. Em trabalhadores, terá que ser o sentido contrário do que você chutou. Agora, vamos comparar a produtividade com dias. Produtividade com dias. Bem, eu pergunto para você. Quanto maior for a produtividade desses trabalhadores, mais ou menos dias demora para ficar pronta. Bem, quanto maior é a produtividade, menos dias leva. É ou não é? Quanto maior for a produtividade dos trabalhadores, leva menos dias. Mais produtividade leva menos dias. Observe também que o sentido é contrário. Mais produtividade, menos dias. Já que o sentido é contrário, e em dias você chutou para cima, em produtividade terá que ser para baixo. Agora, vamos comparar horas por dia de trabalho e dias. Quanto mais horas por dia os trabalhadores trabalham, mais ou menos dias demora para a obra ficar pronta. Bem, se eles trabalham mais horas por dia, a obra vai ficar pronta em menos dias. Mais horas por dia, ela fica pronta em menos dias. Repare que o sentido é contrário. Mais horas por dia, menos dias. Já que o sentido é contrário, como em dias você chutou para cima, em horas por dia será para baixo. Agora, é só comparar. Quando elas têm o mesmo sentido, você mantém a razão. Se o sentido for contrário, você vai mudar, vai trocar a razão, vai inverter a razão. Então, voltando lá. Dias e trabalhadores. Observe dias e trabalhadores, que o sentido é contrário. Se dias e trabalhadores, o sentido é contrário, você inverte a razão de trabalhadores. Vezes porque estamos com uma regra de três composta. Agora, produtividade e dias. Como o sentido é contrário, você inverte a razão de produtividade e inverte a razão. Vai ficar oitenta e está para cem. Vezes porque é composta. Agora, horas por dia e dias, o sentido também é contrário. Então, você inverte essa razão. Vai ficar dez e está para oito. Agora, você tenta simplificar. Observe que a gente consegue simplificar, por exemplo, esse cem que está embaixo. Ele pode cortar esse zero com esse dez aqui. Ah, esse zero aqui com esse zero aqui em cima. E você observa mais um pouco que você tem um oito aqui embaixo e tem um oito lá em cima. Então, você pode cortar esse oito de cima com o oito de baixo. Portanto, ainda temos aí um zero para cortar. Esse zero aqui do quarenta com o do cinquenta. Aí, você chega, então, a vinte e quatro está para x. Assim como do lado direito. Sobrou um quatro em cima e um cinco embaixo. Quatro está para cinco. E basta resolver essa proporção. Para resolver a proporção, você multiplica em cruz. x vezes quatro, você terá quatro x. É igual a vinte e quatro vezes cinco. Vinte e quatro vezes cinco é igual a cento e vinte. Portanto, quatro x é igual a cento e vinte. O x é cento e vinte. O quatro vai para o outro lado dividindo. O x é cento e vinte dividido por quatro. O x é igual a trinta. O x é igual a trinta. Mas x é trinta o quê? É trinta dias. Trinta dias. Então, vai demorar trinta dias para que esses quarenta trabalhadores, trabalhando dez horas por dia, acabe essa obra. Trinta dias, a alternativa correta, a gente encontra na alternativa com a letra C de casa. Trinta dias, resposta letra C na questão número onze. Questão onze, letra C. Uma questão de regra de três composta. Se você tem dúvida nisso, faça o nosso curso de matemática básica. Ele vai te ajudar muito nesse tipo de questão. E é questão que toda hora cai em prova. Bem, espero que você tenha acompanhado. Uma boa sorte. Felicidades. E até a próxima questão. Obrigado. 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 Obrigado.